Eu metrô, ó O puto tá pronto, pode socar forte Eu pergunto se responde nessa coisa que tu pode Posso botar? Pode Posso focar? Pode Puxar o cabelo Pode Dá tapa na cara Pode, me fode Pode, me fode Pode, me fode Todo que da mente Eu fudo Eu fudo, vida Eu fudo, vida Me fude Não para, não para não, já que tu tá apontando, vai Pro fundo, vai Me fode Amorilha dos maridões Me fode Me fode Me fode Me fode Me fode Me fode Viola, 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 viola Não confunda Eu metrô na putaria o tempo todo, ó O puto tá pronto, pode socar forte Eu pergunto se responde nessa coisa que tu pode Posso botar? Pode Posso puxar o cabelo? Dá tapa na cara Me fode Entrei com força Me fode Me fode Chavoace a drama Book da mídia O moral de Kama Kama Me fode Ai, ai Eu fudo, vida Me fode Me fode Você aguenta? Você aguenta, você aguenta, você aguenta, você aguenta, você aguenta Você se fala, não para não Ai, caralho Me fode 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 Viola, 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 viola O puto tá pronto pode socar forte Eu pergunto nessa coisa, você aguenta que tu pode Posso botar? Pode Puxa o cabelo, bebê Dá tapa na cara, então vai, vai, vai Pode, me fode Eu fodo, vida Não para, não para não, não para não Pode, me fode Rook da mídia, o rei do repertório Me fode, me fode Me fode, me fode É baile de criminosa, não via contente É baile de criminosa, não via contente Arrasta xereque Não para, não para, não para, vai, vai, vai Rook da mídia Rook da mídia Ai, carai Rook da mídia Xereque Viola, 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 viola É baile de criminosa, não via contente É baile de criminosa, não via contente Arrasta xereque 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 Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Toma, tapa, toma, 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 toma Book da mídia, o moral de Kama Khan Tapa, tapa, toma, tapa, toma, toma, toma Viola, viola, viola Xavossa, gravações Sei que você gosta, eu sei que você gosta Toma, tapa, tapa, se todo da viro Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta Toma, tapa, toma, 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 toma Toma, tapa, toma, 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 toma Vira, vira, sei que você gosta, sei que você gosta, vai, não para Toma, tapa, toma, 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 toma Toma, tapa, toma, 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 toma Toma, tapa, toma, 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 toma Toma, 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 não para, não para, não para, não para Toma, 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 toma Viola, viola, viola Ai, caralho, agulha dos paredões Agulha dos paredões É baile de criminosa, não via com dente É baile de criminosa, não via, não via, não via De criminosa, não via com dente É baile de criminosa, não via Vai, não para, vai, não para A, vai, está XEREG 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 Tá muito XEREG XEREG Hulk da mídia, o rei do rei território O Instagram, Pati Saz é calcada Mas tempo do chat, tem ilha privada Depois do chat, tem ilha privada Cê sabe né o que vai acontecer né Vão meter na água 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 Já sai o barulhinho do amor O barulhinho é vai e vai venta Vão meter na água 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 Já na viola, 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 viola Chavonça, gravações É da rolê de gente do farol da barra É da rolê de luxa do farol da barra Curuja, gravação Tira foto no Instagram, Pati Saz é calcada né Tira foto no Instagram, Pati Saz é calcada Depois do jet tem ilha privada Depois do jet tem ilha privada Depois do jet tem ilha privada Já sabe o que vai rolar? Já sabe? Vão meter na água 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 Pratiçaz é calcado Tira foto no Instagram Pratiçaz é calcado Depois do jet, telha privada Depois do jet, telha privada Vamo meter na água Vamo meter na água Vamo meter na água Ai carai Vamo meter na água Sabe com meu barulhinho Quando ta batendo na cara vai toma toma Vamo meter na água 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 No TikTok Eu sei que você dança Tira uma dúvida por mim Será que transлена como dança? Mentirosa No paredão, eu sei que você dança Tira uma dúvida pra mim Você dança como dança? Dança como dança? Dança-me isso, Andressa, vai? Dança como dança Dança como dança Será vida? Será? Vai, 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 entra, vai, vai Dança como dança Dança como dança Não para, não para, não para Hoje a putaria, depois do paredão, é dentro do carro Trouxe a moeda do hotel e tem aquele pique Hoje a putaria é dentro do meu carro Hoje a putaria é dentro do meu carro Na hora do Zivob, eu fico azoado Vou comer essa na alfiã e vou levar paeta Só quando vou metendo eco epidemicas do alto Geme, geme Só quando vou metendo ecoligenca do alto Não para, não para quem ela gosta Só quando vou metendo eco deme fato Gêmeo Só quando vou metendo Genial Ouvido todo embaçado o ijo pegado Só quando vou metendo eco congressional No paredão, eu sei que você dança, só tira uma dúvida pra mim, você trança como dança, trança como dança, trança como dança, vai! Eu trouxe mudança, turnça como dança, eu tranço, desacomodança, vai! Mas não para, não para, não para, não para Pline Joga violas, viola de puto Eu não tenho uma dúvida Eu não tenho uma dúvida cruel com você vei Sinin ganhou No Tik Tok Eu sei que você dança E tira a dúvida pra mim Transa como dança No Instagram Eu sei que você dança Tira a ruptura, vai, vem Você transa como dança Transa como dança Se transar como dança Vai bandejinha, vai Vai bandejinha, piscina agora No pique, no pique, no pique Transa como dança Transa como dança Transa, fala aqui na bandejinha Vai, 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 entra, vai Você transa como dança Transa como dança O que da mídia Do rei, do rei pertório Transa como dança Transa como dança Fala com o puto bravo Ativa as coisas, suca É o metrô da putaria, pô MJ Produções O paredão é nosso Esqueça tudo Ela bebe, ela curte a onda Ela sabe que é perversa Ela bebe, ela curte a onda Ela sabe que é perversa Ela sobe e desce Ela sobe e desce Ela sobe e desce Ativa, ativa, ativa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Ai, caralho Trepa, 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 trepa Joga a viola, joga a viola No quarto ela pede, no banheiro ela pede, na cozinha ela pede, bota, 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 bota Bota, 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 bota Faz acontecer, o sol se vale a pena Bota, bota, bota Viola, 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 viola É G.P., tudo bem É G.P., tudo bem É G.P., tudo bem É G.P., tudo bem Sabe por que eu pago? Sabe por que eu pago? Ela fode bem 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 Não fala não, o beat é esse que vai lá pro do pô Ela fode bem Ela fode bem Ela fode bem Ai caralho Ela fode bem Ela fode bem Rook da media, um moral de cana Fala com o G HMJ Produções 93, 25, 66, 66 O Lied Flit do Biru Aquele pique Por onde a gravação Se liga aí, ó Ela bebe, ela curte a onda Ela sabe que é perversa Ela sabe que é perversa Ela bebe, ela curte a onda Ela sabe que é perversa Ela só up dance Eu só up dance Eu só up dance Eu só up dance Eu só up dance Ativa, 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 ativa Vai, vai, vai Pra ativa, um Joga viola, joga viola Joga viola Joga viola Joga viola Ai carai, ai carai Bota, 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 bota Ativa as coisas na frente do perdão Ativa, ativa, ativa Ai carai, ai carai Tu pede não, Adrissa Tu pede não, Adrissa Bota, 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 bota Joga a viola, beca, joga a viola Beca, beca É GP, tudo bem, é GP, tudo bem Eu filha assim, porra, eu banco É o puto do pagode, ó É GP, tudo bem, é GP, tudo bem Cê sabe por que eu faço? Ela fode bem, ela fode bem, ela fode bem Fode, fode bem, fode, ai, vai, bem Ela fode bem, ela fode bem, ela fode bem Ela fode bem, ela fode bem, ela fode bem Ela fode bem, ela fode bem, ela fode bem Ela, não para, atira, 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 atira Ela fode bem, fode, 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 fode Ouvida mídia, o rei do reipertório Eu vou fazer esse palmeiro virar eternidade, caralho Ela fode bem, ela fode bem, fode, fode, fode O metrô METRO, METRO, METRO Eu vou fazer esse palmeiro virar eternidade, caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.